Sou Paulo César Pedrini, tive o privilégio de fazer a curadoria da exposição João Cândido 90 anos. Eu sou historiador, militante dos direitos humanos e amigo do seu João Cândido da Silva já há algumas décadas. Tive o privilégio de conhecer seu João no Revelando São Paulo e posso me dizer que me encantei. Me encantei com as cores, com a vibração da sua obra, que retrata o cotidiano do nosso povo, a cultura popular, a música, a dança, as manifestações populares. E a partir daí a gente desenvolveu uma grande amizade. Me considero muito honrado por poder ter tido a oportunidade de prestar esse verdadeiro tributo que foi organizar essa exposição exatamente quando o seu João completou 90 anos de idade. O seu João Cândido da Silva nasceu em Minas Gerais, na cidade de Campo Belo, e vem menino para São Paulo com cerca de 10 anos. Nesse momento a gente está aqui no seu ateliê, no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. É contigo, seu João. Primeiro eu quero dizer que é uma grande alegria estar mais uma vez aqui contigo e podendo realizar esse trabalho em sua homenagem. Pois a alegria é minha porque aproveitar o momento para te dar um parabéns pelo trabalho que você fez. Foi um excelente trabalho. Eu vi que o povo estava todo feliz de estar ali na exposição. Ainda recebemos visita de, parece que presidente de Coríntia. Diretor de Cidadania e Responsabilidade Social, Adilson Monteiro Alves. Coríntia. Então, aí tivemos também o Tubis do Vai Vai, muitas autoridades do movimento negro compareceram, tipo o Solaninho, o filho de Solaninho Trinade. Milton Barbosa, Regina. Nossa, tem alguns Babara Orixás e Alorixás. Então, foi uma exposição muito rica, cumprimentando com o meu trabalho, que eu estava lá e das minhas irmãs. Então, foi uma exposição muito bem montada e aproveito o momento para te dar parabéns novamente pelo seu trabalho de curador. Pela primeira vez, eu acho, que vai te fazer um trabalho desse. Você mostrou um brilhante trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Sr. João. Acho que a grande preocupação era, apesar da minha inexperiência na área, mas a gente procurou fazer tudo com muito carinho e cuidado, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho onde, como o senhor disse, né? Aí você havia me perguntado sobre como eu comecei. Isso, eu queria que o senhor falasse um pouco desse talento da família Silva, como é que o senhor sentiu esse chamado. De certa forma, eu considero que é um chamado, Padre. É, de fato, eu também acredito que seja um chamado, eu acredito que seja um dom que já vem dos próprios ancestrais, né? Eu até acredito que a gente vem de um povo que se dedicava à arte e nós pegamos o dom dali. Porque nós estávamos falando sobre o dom, né? Eu acho que a gente nasceu com esse dom artístico e a gente vem revelando isso, já despertando a gente na infância. Porque as nossas brincadeiras eram a brincadeira de estar desenhando, estar rabiscando, entendendo? A gente não conhecia o mundo artístico, porque a gente era muito criança em Minas, bairro pobre, e a gente não via movimento de arte nenhum. Isso aí despertou na gente, assim, Maria Auxiliadora, por exemplo, era um tipo de brincadeira que ela ficava... Se deixasse, ela ficava 24 horas com o carvão rabiscando parede, entendendo? Nos deixou tão cedo, Maria Auxiliadora, né? Tão talentosa, nos deixou tão cedo. É, a Auxiliadora teve sete anos de carreira. Só que nesses sete anos, ela sumiu de coração a arte, entendeu? Eu digo que ela deixou... Ela teve um primeiro namorado e não se deu bem com esse namorado. Então, eu digo que ela casou. Depois que ela teve decepção com esse namorado, ela se casou com a arte. Então, ela sumiu completamente... A vida dela era arte. A vida dela é pintar, né? Depois ficou o tempo aí, claro. Não vou contar a história da Maria Auxiliadora agora, porque senão não é vamos... Não. Mas o dom artístico vem dessa forma. Eu acredito que a pessoa pode também despertar o dom. Uma pessoa que nunca foi artista... Estava falando, por exemplo, Praça da República. Eugênio. Eram verdadeiros mestres da pintura acadêmica. Então, quando nós conhecemos a Praça da República, o que tinha maior parte era artista acadêmico. Pintura clássica mesmo. Dércio Penteado, esse pessoal todo. Muita Vivaldo Akajima. Eugênio. Quirino. Quirino era um artista que ele, por incrível que pareça, hoje ao paro do povo, não acredita. Uma pessoa pintar um preto velho acadêmico na cabeça de um alfinete. Você acredita? Na cabeça de um alfinete. Então, teve um dia que você me falou que o índio, o que é o meu nome? Maradona. Maradona. Fez uma escultura minúscula. Uma corujinha na madeira, na emburana. Eu fiquei danizada porque eu lembrei do que iria. Porque nós tivemos no meio artista. Um canivetinho. Nós tivemos no meio artístico pintores, nossa, fora de... Às vezes eu fico pensando. A minha pintura é boa, eu gosto, faço por amor e tudo. Mas nós tivemos artistas no Brasil, em São Paulo, valiosos, verdadeiros gênicos, do tipo Quirino, que pintava preto e nele, e ele fazia isso e levava na República. Você tinha que olhar através de uma lupa. Uma lente, se olhava a um preto velho acadêmico, peru, clássica, na cabeça de um alfinete. E tinha ele, mas um outro artista que fazia isso. Eugênio. Era um tipo de comunicação que eu nunca vi. Nem no Imbu ouvi esse tipo de comunicação entre os artistas. Porque era assim, abria, montava a Praça da República, depois os artistas acadêmicos saíam dialogando, um vendo o trabalho do outro e trocando ideias sobre técnicas. Eu aprendi muita coisa assim. O senhor tocou num ponto importante, seu João. Olha só. A gente sabe que o senhor, os seus irmãos, foram um dos precursores, junto com o grande mestre Solano Trindade, do Imbu das Artes. O Imbu se tornou das Artes por conta de vocês. Exatamente. E depois essa turma veio para a Praça da República também. Fala um pouco desse período, seu João. Foi anos 60, para cá. Eu conheci o Imbu muito antes de eu assumir o papel de artista prático. Porque eu cheguei a trabalhar em rolaria, eu trabalhei em rolaria vizinho do Imbu. Só que nesses tempos, o Imbu, você via poucos artistas. Não tinha artista nenhum no Imbu. Aliás, os que tinham, eles eram mais escondidos. Havia o Antenor Vaz, que era um músico que tocava a banda lá do Imbu. A gente conheceu ele como um mestre músico. Não sabia que ele era pintor. Entendendo? Tinha um outro que era... Que foi um dos primeiros da Praça, que tem o nome dele, tipo... Envolve o nome do Imbu também. Então, esses camaradas não apareciam. O Imbu era muito conhecido, porque ele alugava esse cavalo, então, para as pessoas andarem. Eu mesmo fazia a compra no Imbu, andava no Imbu. Assim, não via artista nenhum. Mas, na olaria, eu fazia algumas esculturas de argila, com o próprio baldo do tijolo. Então, eu fazia, fazia um buraco no barraco, tampava e deixava ali. Eu não conhecia o mundo artístico. Mas, depois que o Solano tentava... Aí começou a aparecer Assis Castimeboi. Assis do Imbu. Tinha um barraco do Assis, que era visitado por turistas do mundo inteiro. Era um barraco que você tinha que descer numa escada, mal de ser uma pessoa por vez. Só que os turistas iam lá, um tinha que esperar o outro subir para poder descer. Era o tipo de um barraco mesmo, parecia uma favela. Mas era visitado por o mundo inteiro. Uma coisa, Sr. João, que me chama a atenção. Por exemplo, apesar do senhor ter sido um dos precursores da República, eu sempre frequentei a Praça da República também, a Feira de Artes, mas não tive a ocasião de conhecer o lá. Eu, por exemplo, eu cheguei a ver a Conceição lá, a sua irmã, a Gina, eu cheguei a encontrar na República, mas eu... Até onde a gente se conheceu foi no Revelando São Paulo. E a importância e a carência de oportunidades assim. Eu acho que tanta coisa bonita da nossa cultura, da nossa arte, fica escondida. E, assim, eu acho que são poucas as oportunidades que reúne os artistas como iniciativas assim. E para que a obra seja não só conhecida, mas como mais e mais reconhecida. O senhor não acha que falta um pouco isso na nossa cultura também? Eu acho que faltou. Hoje em dia, eu acho que o mercado de arte está mais amplo, né? Então, vai depender do artista, vai depender do trabalho que ele vai oferecer para o público. Porque hoje está acontecendo o seguinte, as pessoas entram na escola, estão utilizando de tipo computadores, estão usando coisas mais artificiais, né? Então, se você passar, por exemplo, pelas galerias da Marquês de Itu, você vai ver mais trabalho feito, assim, um sistema mais... Tipo, artificiais, né? Produção gráfica, né? Coisa gráfica. Você vai ver poucos artistas pintando um trabalho, assim, tipo, autêntico. Antes, você via um trabalho igual o meu. Vários artistas da República Espunha nas galerias. Hoje, você vai ver, lá não tem mais. Mas o mercado está aberto para as pessoas. Você tem que mostrar o seu talento. Você não vai começar a pintar hoje, já vai começar a adquirir crente. O povo está mais inteligente, mais sabendo o que vai comprar, entendeu? Então, se torna difícil por isso. O dom existe, mas você precisa despertar ele e trazer com qualidade. Entendeu? Sair copiando coisa por aí, fazendo, reproduzindo isso aqui, não vai levar a lugar nenhum. Você tem que ser autêntico, mostrar um trabalho autêntico. É mais ou menos isso que funciona. Mas o mercado não está ruim. O que eu falo para as pessoas que começam a pintar, às vezes, por curiosidade, ou porque tem dom, eu digo para eles, você tem que batalhar. Não é fácil, não, você chegar, você chegar, agradar ao público, ter mercado de venda, dessas coisas, não é muito fácil. Então, você tem que fazer porque você gosta. Aproveita esse prazer, porque esse prazer é que vai te dar, como se fala, combustível para você continuar. Agora, se você fizer com o pé lá na frente e outro para trás, em dúvidas, não vai levar nenhum. Tem que ter apetite e ter força de vantagem. Olha, Sr. João, as pessoas que a gente teve oportunidade de conversar, não só que visitaram a exposição, mas que, a partir de saber da exposição, ainda vão ver pessoalmente, mas foram atrás de pesquisar um pouco da sua obra, ficaram de verdade encantadas com o seu talento. E uma pergunta muito comum que eu ouvi diversas vezes nesse período foi se o senhor está na ativa, se o senhor está produzindo, como é que está a sua produção artística nesse momento no auge desses 90 anos muito bem vividos? Olha, às vezes o pensamento da gente é muito mais forte do que a possibilidade. eu estou com 90 anos, o que eu imagino em fazer ainda, eu não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa, muitas ideias, tem nem coisas novas que vêm, porque é, é que nem eu falei, o combustível que faz você ter sucesso é você alimentar aquela criatividade. Quanto mais você faz, arte, quanto mais você faz, mais a sua mente vai aperfeiçoando, e vai te dando mais tema, motivo, tema, que a gente chama, por exemplo, o que você vai pintar de tema. Então, o tema é você imaginar o que você vai fazer, aí você viaja, né, é mais ou menos assim que vem, o pessoal fala, como é que você pinta, você tem modelo, você usa modelo, usa cópia, não, é coisa que vem na imaginação, eu pinto coisa do cotidiano, eu pinto coisa que eu vivi, criança brincando, bolinha de gude, então você tem tudo aí, um mundo aberto para você. O artista, você perde, por exemplo, eu mesmo, muitas vezes você para, você parou, muito tempo, quando você volta, você está nascendo de novo, porque aquilo que você fez, parece que fica camuflado e não quer mostrar a cara, então o artista, ele briga consigo próprio para voltar novamente aquela, é o combustível que você tem que dar para, você vai pescar, você não joga, você não ceba, quando você vai pescar, você ceba o lugar que vai pescar, não é? Você joga coisa para o peixe, a pintura é a mesma coisa, você tem que cevar a sua própria mente e é assim que vai, eu acho que quando eu estou muito pobre, eu ando na criatividade. Que isso, e uma coisa que me chama atenção também, seu João, a nossa exposição, ela está ocorrendo lá no Centro Cultural Correios, no Vale da Angabaú, e ali é uma efervescência de juventude, um pouco estratégico, a gente está lá de 11 de março até 8 de abril, de segunda a sábado, e nós tivemos oportunidades de ter a visita de jovens lá, o pessoal do skate, que é o Angabaú, muita gente, né, pratica o skate ali, gente do hip hop e tal, então a gente percebe também uma grande identidade da juventude com a sua obra. Isso é interessante. É, a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, vários jovens, onde a gente sentiu essa pegada de ir, apesar, digamos aí, dessa coisa da diferença de faixa etária, mas a gente está tudo ali, está tudo entrelaçado, porque é uma continuidade, é como o senhor falou, o senhor, de certa forma, identifica a sua obra como uma coisa que vem da ancestralidade. Então, esse fio condutor, ele permanece com a juventude. Então, não é à toa que os jovens se identificam com a sua obra, e eu acho que é uma coisa de muita satisfação isso. Já pensou? Né? Aí eu me sinto orgulhoso. O senhor saber que o senhor está dentro desse processo, né, da... 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 O senhor recebeu e o senhor está dando continuidade. Né? O senhor... A fonte que o senhor bebeu, o senhor está fazendo... dando oportunidade de que outros bebam. E é... Esse é o papel do artista, do profissional... Eu não sou tanto profissional assim, mas é esse o papel de qualquer pessoa que faz arte, seja ela o que for. Seja na parte mecântica, de uma cenaria, seja lá em qualquer profissão. Você está passando para outras pessoas aquilo que você... a natureza te ensinou, te deu, né? A natureza te ofertou. Isso aí vem de lá. Então, tem que passar para outros. Isso é interessante. A melhor notícia que você me deu da juventude, hip hop, skate... Isso. Os povos são bravos. Eu sou admirador desse povo aí. Pois é. Eu fico na televisão, fico igual um... sabe? Vendo os caras pular, dar um... Sabe aquela... Isso aí são corajosos demais. Muita valentia. Quem sabe daqui a pouco o senhor pinta aí um... Pode até ser, porque é coisa que vem... Um no skate. É coisa que te pega assim de surpresa, o tema que você vai pintar às vezes, pega você assim de surpresa e pode sair um trabalho. Quem sabe? E eu acho que a gente teve uma grande sorte também, né, Sr. João? O Centro Cultural Correios também, né? A gente agradeceu o espaço. Eu, na realidade, nunca esperava. Para mim, quando você falou que ia conseguir o espaço ali, eu falei, será que eu vou estar ali? E estamos lá, né? Um prédio centenário, um prédio construído em 1922. Um dia desse, passou pela televisão, eu estava assistindo, o prefeito mostrando o prédio, porque a gente, quando vai ali, você vê o prédio, mas você não vê o prédio inteiro. Então, um dia desse, você mostrou pela televisão, aí eu vi, Palácio do Correio, né? Aí mostrou o prédio inteiro, falei, poxa, estou ali dentro, daquele prédio, né? É muito bonito. Com muito merecimento, Sr. João. O prefeito está falando em comprar aquele prédio, né? Jamais, né? Aquilo é patrimônio público e tem que permanecer assim, né? Não pode, de forma nenhuma, ter outros fins. Para mexer, é crime, né? É do povo, tem que continuar sendo. Muito interessante. Repito que você está de parabéns. Não, eu que agradeço, Sr. João. O senhor é, de fato, um mestre, um grande griô da nossa cultura. E é como eu disse, antes de qualquer coisa, é uma grande honra, um privilégio ter tido essa oportunidade. Então, agradeço demais. Obrigado. De ter confiado no meu trabalho também, né? Com você também. Claro que eu tenho que confiar, né? Você falou que ia fazer com vozeirão forte, eu vou falar que não. Dizia que eu vou fazer e sozinho. Entendeu? E você não quis muita gente para ajudar. Então, eu falei, deixa eu fazer. Vamos lá. Não vai ser ruim, justamente, num ponto estratégico, igual ali, o espaço do Correio, né? Porque ali pega quase o centro da cidade toda. Sim, no centro histórico, né? No centro histórico. E é isso aí. Então, vamos para frente. Seguimos juntos. programar, outra. Sempre, né, seu João? E até o fim do ano, acho que a gente tem novidade, sei lá. Estou pensando em fazer uma exposição para o fim do ano. Fim do ano? Que bom. A gente está à disposição aí, que a gente puder colaborar de alguma forma. Eu estou retrospectiva, né? Se eu não pudesse falar as coisas antes de fazer. Primeiro, você tem que estar com uma... Eu tenho o costume, assim, que nós brasileiros, não é maneira de cantar a vitória antes da hora. Igual o time do Brasil, a seleção brasileira. Não presta a cantar a vitória antes da hora. Se eu puder ajudar, conte comigo. Eu acho que é bom você plantar na hora de correr, você fala, opa, é hora de... Vamos lá? Vamos lá e vamos todo mundo. Mas você programar... E uma coisa importante também, seu João. dentro da cabeça, né? Uma coisa também importante que o senhor mencionou aqui quando a gente estava conversando. A gente, junto com a exposição, a gente produziu um documentário. Seu João Cândido, 90 anos, com a direção do Carlos Pronzato e onde eu fiz a produção também. Então, a gente também tem um documentário produzido aí. Não foi só a exposição. Foi a exposição e o documentário. lançados exatamente no dia que o senhor completou 90 anos. É, então. Negócio riquíssimo. Documentário riquíssimo. Foi a partir daí da sua contação de história, né? Do seu... Essa vivência aí que aquilo que a gente falou. Conversar com o senhor é um grande aprendizado, né? A gente... Obrigado. De novo. Só... dessa fonte aí. É um privilégio. Aí, pelo amor de Deus, eu me sinto assim, entendendo? Nem acredito nisso que você está falando. Sou historiador, né? Então, historiador vai na fonte. Acontece que esse incentivo aí para a gente dá mais força, mas o trabalhador necessita disso. Não só o artista, qualquer pessoa que tem uma profissão, ele necessita de uma hora, né? Receber um tipo de um incentivo, né? Isso, essa exposição para mim foi um grande incentivo. E o senhor está pensando em uma exposição para o fim do ano? Eu estou pensando na exposição do seu centenário agora. Meu centenário? Opa! Daqui a dez anos eu quero falar de novo. Daqui a dez anos... Já falei com o Tobia, já. Falou, né? Ah, garantir. Dez anos depois nós estamos lá para celebrar o centenário. E você pensa que eu não chego até lá? Opa! Eu vou devagarzinho e chego lá. Não estou falando? Eu já estou preparando já. É, né? Eu não duvido chegar até lá, não. Porque o meu povo é que existe aquela coisa, né? Depois que você... Depois que passa é que você vai saber que você tinha que ter preservado mais a saúde, mas a gente nasceu eu não fui para ir embora cedo, não. Principalmente o meu povo é de oitenta para cima até eu tinha um tio tio Marinho irmão do meu pai e chegou a cento e vinte anos. Que beleza. E era andarível. Que beleza. E ele era andarível. Andava... E fala uma coisa para mim que eu acho que é importante. Como é que você está sentindo o nosso país? E a esperança do nosso país? Olha, eu tenho grande esperança nesse novo governo. Não pela promessa que ele está fazendo, mas eu acredito que com esse novo ministro da fazenda também está prometendo muito o próprio governo que estava junto com o Bolsonaro lá, como é que estava? Parece que quer trabalhar também, né? Não sei qual é. Eu não me envolvo muito acompanhar essas coisas, não. Mas eu acredito que ele vai fazer um trabalho bom junto com o PT. O presidente Lula eu só acho que foi importante aí chegar? Eu acho importante. Aquela tomada de posse na rampa representando o povo foi bem significativo, né? Aquilo ele ganhou o mundo inteiro, não foi só o Brasil. Isso é importante. Ele ganhou o mundo com aquela humildade que ele fez ali. Botar aquele povo índio, aquele povo assim, pessoas que têm deficiência física, que é mais do que. E outra coisa é que ele faz isso com a simplicidade dele. Ele não faz forçando a natureza dele. Ele mostra que é um cara do povo. Pode ter feito alguma coisa errada? O que não faz nessa política nossa? Pode ter feito alguma coisa errada? Sim, é claro. Até eu estivesse lá acho que fazia também alguma coisinha. Entendendo? Então eu acho normal menos pior ele do que... E uma coisa importante resgatar aqui, seu João, para quem não sabe, eu só recebeu o título de cidadão paulistano. Quem propôs foi o Toninho Vespoli, quando o PSOL só tinha um vereador na cidade de São Paulo. Na primeira legislatura do PSOL na cidade de São Paulo. então várias pessoas mandaram representantes na abertura, mas vários parlamentares, Luiz Erundina, Guilherme Boulos, o Toninho Vespoli, a bancada feminista, a galera toda, o Gianazzi, do PSOL, já estão falando que vão lá até o dia oito, não vão perder a sua exposição, porque de fato apoiaram e fizeram essa propositura lá de homenageá-lo. É tal, obrigado. Mas, eu, por exemplo, não posso, não vou poder estar todo dia lá um pouco pela minha idade, porque às vezes cansa também, sabe, às vezes a gente fica um pouco cansado, então eu estou poupando um pouco para deixar para mim no final da exposição, quando estiver chegando perto do encerrar, eu começo a ir lá devagarzinho, peço para o povo me levar, né, aí eu vou. Obrigado, seu João, obrigado. Queria agradecer, seu João, mais uma vez essa oportunidade e convidar, convidar o nosso povo para visitar a exposição João Cândido, 90 anos, que está de 11 de março a 8 de abril, de segunda a sábado, das 11 às 17 horas, no Centro Cultural Correios, ali no Vale da Angabaú, e a gente tem monitoria na exposição, um trabalho voltado para atender não só os visitantes de forma geral, mas escolas, principalmente escolas públicas, a gente também faz um trabalho no sentido de mostrar para essa meninada aí o quanto é importante valorizar a cultura e a arte brasileira. Então, mais uma vez, obrigado, seu João, sempre um grande prazer estar contigo. Eu quero mesmo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto